Eu acho isto absolutamente extraordinário, mas enfim, Tereza, dou-lhe a sua vez porque ainda quero contar uma historinha... Não, 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 siga, não, continuo, não, 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 continuo. Então, se não deixas de continuar, eu continuo. É uma história que se passou comigo, não tem nada a ver com o relatório da ERP, não tem nada a ver com este conflito em particular do público, mas tem a ver com a figura do Miguel Revas. Eu acho que o Miguel Revas é uma pessoa trabalhadora, rápida, diligente, anda com uma velocidade acelerada, sempre andou. A uma certa altura, ele era secretário de Estado do Poder Local e eu era presidente da Ordem dos Arquitetos. E o Miguel Revas falou-me para eu ir lá falar com ele porque havia uma possibilidade de haver um acordo entre a Secretaria de Estado e a Ordem dos Arquitetos, e lá fui eu, e o acordo era sobre um programa chamado Fural, que se destinava a fazer formação dos arquitetos municipais com verbas comunitárias, e isso encantados, nós temos centenas de arquitetos nas câmaras municipais, mas temos o maior interesse em fazer formação, sim, senhora. Mas havia uma condição, e a condição era simplesmente esta. A formação tinha que ser feita pela empresa do doutor Passos Coelho. Eu fiquei passada e disse, desculpe lá, senhor secretário de Estado, nessas condições não há acordo nenhum, e não houve. Passos Coelho, nessa altura, era um empresário, legitimamente, tinha a sua empresa que fazia os seus atividades, tudo isto perfeitamente legítimo. O que eu achei completamente excessivo, foi o secretário de Estado dizer-me a mim, na minha qualidade, presente um órgão público, que era a Ordem dos Arquitetos, nós fazemos isto com vocês, desde que vocês contratem a empresa deste senhor. Azar dos Tabras, esse senhor dessa empresa é hoje o primeiro-ministro que manda no doutor Reabas. Isto, por mim, é um problema.